E mais cedo, em Minas Gerais, a presidenta Dilma Rousseff participou da inauguração de uma fábrica de cerveja em Uberlândia. Durante o evento, ela disse que este é o ano da retomada do crescimento do país. O município de Uberlândia tem mais de 600 mil habitantes e é o segundo mais populoso de Minas Gerais. Com uma economia dinâmica baseada no agronegócio e na indústria, a cidade ganhou reforço com a instalação de uma fábrica de cerveja. A empresa abriu oportunidade do primeiro emprego na área industrial para Irvando Queiroz, de 20 anos, que veio do interior de São Paulo. Para mim, que nunca trabalhei numa indústria, é algo novo. Eu estou aprendendo muito com a empresa. Eu vim do interior de São Paulo, então eu só conheci indústria pela televisão, outras indústrias, mas eu sabia como funcionava. A fábrica está em funcionamento em regime de teste há um ano. São 480 vagas de emprego em três linhas de produção. Durante a fase de construção da unidade, foram gerados mais de 2 mil postos de trabalho, o que ajuda a alavancar a economia da região. A inauguração oficial realizada nesta quinta-feira contou com a presença da presidenta Dilma Rousseff. A presidenta conheceu as instalações da empresa, o processo de fabricação da cerveja e conversou com os funcionários. Segundo Dilma, o investimento consolida a região do Triângulo Mineiro como polo industrial e agrícola. De acordo com a presidenta, investimentos como estes demonstram a confiança das empresas no país para a retomada do crescimento. Nós agora estamos buscando transformar o ano de 2016 no ano da retomada do crescimento. Não só buscando investimentos em todas as áreas que nós possamos, investimentos privados, mas também dentro das nossas possibilidades, investimentos públicos e a manutenção de programas sociais. Daí porque eu acredito ser muito importante esse exemplo aqui da Ambev. Não só ele se combina com todo o esforço que faremos ao longo do ano nas áreas de leilões para concessão de ferrovias, portos, aeroportos e rodovias, mas também dentro de um quadro de busca de ampliação de investimentos privados.